Olá, sejam bem-vindos ao Camarote do TV Bar, onde todo domingo nossos clientes têm visão privilegiada das performances que rolam na Queens. Aqui comigo eu tenho Chloe Van Damme, Ravena Creole, Victoria Black, Aura Maloli, DJ Vino, Cleo Azuri e Aurora Black. Toda essa galera você encontra aqui na Queens, seja no palco, na portaria ou na pista de dança. E o motivo da nossa reunião nesse vídeo é para convidar você, drag iniciante, para se inscrever na próxima temporada do nosso concurso, que começa agora em novembro. Se liga aqui na legenda do vídeo. Aqui tem todas as informações que vocês precisam saber para como se inscrever. Vem se jogar com essa galera maravilhosa! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL